Eu sou Adriano, de Santo Antônio da Platina, franqueado há 10 anos. Recentemente, nós migramos para o Master Retail, estava muito reticente em fazer essa mudança, mas depois que entramos no Master Retail, hoje implantado em 3 lojas, é mudar da água para o vinho e sentir que o sistema é muito mais estável, vem logo para o Master Retail, que você está perdendo tempo e perdendo tempo literalmente, com suporte, com problema de sistema parado, vem logo!